E fomos à luta, e foi feito o congresso e deu tudo muito certo, graças a Deus, mas as coisas eram dessa forma, então de ir de ônibus lá para não sei onde, de fazer as coisas dessa forma, difícil, tudo pequeno, tudo desconhecido, então você não conseguia grandes patrocínios por trás, grandes dinheiros, ninguém era uma seleção de futebol, nós éramos bem aquela menina lá do sertão de Pernambuco, da Olimpíada, a penta-maratonista lá, então é bem assim, as coisas eram difíceis, mas muito boas. Então, Córdoba de ônibus, o CIB se vai em Serra Negra, certo, então assim a gente, aí tem o, e olha, e você viu o tamanho desse congresso aí, ficou muito bonito, muito bom. Aqui também tem alguma coisa, aqui de novo Clélia, comigo, Ticianelli. Aí, outras coisas também, dessa época que é importante, a gente teve aí essa visita no laboratório, que é onde nós estamos todos juntos, o Bocres, né, uma visita do Bocres no laboratório, aqui está o Sebastião Cury, que foi nosso reitor, Ernesto, o Nerilson, Romeu, Zalcani, Sônia, o Bocres, eu, Ademar, o Jovino, Sérgio e Bulhões. Aí estava, na época, o time completo. 80 e, acho que 84, não foi? Acho que 84, acho. E aqui já, mais recente, a visita que a gente teve aí também, aí já está a Tânia. Aí, para não falar que a gente só passeava e fazia folia, certo? A gente também trabalhava e também apresentava resultado. A Ivani, ela não está aí, mas queria registrar, quer dizer, eu vivi grandes experiências, eu e a Ivani tivemos boas experiências de vida junto, nós partilhamos muitas coisas, eu e a Ivani. Então, aí a gente está nesse congresso de Córdoba. Aí, de todas essas coisas, a gente também se divertia, o Fati Belo. Aí a gente está numa praia, eu acho que a gente está em Maceiói. Ou é Maragogi? Não, não é Maragogi, é Maceió mesmo. Foi nesse congresso de Maragogi que eu não tenho nenhuma foto, só tenho essa. O Cib. Só tenho essa foto de lá. Porque na realidade, naquele congresso, eu fiquei atrás dos benditos, dos veinhos do Conselho de Química. A gente estava envolvido com a história dos G6 e querendo aprovar diretrizes, não sei o quê, precisando dos caras e eu estava paparicando aqueles veios lá. Então, não tinha jeito. E tinha um daqueles velhinhos, é muito engraçado, era uma meia dúzia. E todos eles de peruquinha, sabe? Eles achavam que eles estavam disfarçando muito, todos de peruquinha. E tinha um deles que ele punha a mulher dele dentro da sala pra ouvir palestra. Coitada da mulherzinha. Uma senhorinha que, meu Deus, ela nunca fez nada, coitada. Ele punha ela lá na coisa e deixava ela assistir nas palestras. O tempo inteiro, ela assistia palestra a tarde inteira. Enfim. E aí, com relação a essa experiência de vida, tudo o que eu gostaria de dizer. Uma coisa que foi também muito importante na minha vida. No final do meu período na universidade, eu assumi a coordenação de curso. Participei de uma experiência que eu considero fundamental na minha vida, que foi esse grupo de trabalho, certo? Na área de ensino, entre as universidades públicas paulistas. USP, Unicamp, Unesp e a gente. Foi um trabalho fundamental. A gente conseguiu interferir nas diretrizes curriculares de ensino médio. A gente conseguiu muita coisa positiva. E um grupo que, até hoje, trabalha sério, perdura nessa coisa. É um trabalho muito bom. Foi extremamente gratificante. Então, tanto a coordenação de curso, para mim, como a experiência do G6, foram experiências muito boas. Com relação aos alunos, quer dizer, são tantos que é muito difícil de falar alguma coisa. E, como eu sempre digo, do professor a gente não esquece. Eu tenho muito claro isso. As pessoas não esquecem de um professor. Então, a sua postura, ela é muito importante, para o bem ou para o mal. Então, agora, com relação aos alunos, eu acho assim, o aluno, a gente não esquece os alunos. Excepcionais os alunos, muito bons. E os alunos terríveis. Aqueles que te dão, que te tiram o sossego. Esses você não esquece. O aluno médio, certo? É mais difícil de você lembrar dele. Ele passa no meio da massa. É mais difícil de lembrar dele. Então, eu acho assim, você vai fazer uma coisa, seja brilhante, ou seja, terrivelmente insuportável. Se você não quer ser esquecido. Certo? São duas formas. E aí, a gente, às vezes eu encontro com alguns ex-alunos, desses que eram terríveis, certo? E muito bem resolvidos, muito bem... Que ótimo! Então, pessoas que, graças a Deus, são questionadoras, são não sei o que, e vai à luta, né? E consegue, né? Chega lá. Muito bom. Isso é ótimo. E aí, a gente... Quando a gente encontra esse aluno que, entre aspas, era um rebelde, e está realizado, a gente pode citar aí muitos, né? E dentro de toda essa experiência, com ensino, coisa desse tipo, eu sempre gostei muito dos meus alunos. Certo? Se eu pudesse resumir em uma única pessoa toda essa experiência, eu resumiria no seguinte. Valeu a pena, certo? Ter acreditado e brigado pelo Tiago Moda. Certo? Valeu a pena. O Tiago é um rapaz que entrou na universidade no primeiro feriado que teve, que deve ter sido o Corpus Christi, indo para a cidade dele, sofreu um acidente, ficou paraplégico, perdeu uma perna e ficou paraplégico, ficou dois anos para poder voltar para a universidade. Certo? Ele era um calouro, foi muito difícil segurar a vaga dele, foi uma briga, com o Prograde, com todas as coisas, foi muito difícil de ir segurando isso, de ir trancando, de ir resolvendo essa situação. Encontrei apoio de vários professores, um professor da matemática que foi excepcional. Certo? Do tipo, não, a hora que ele voltar, a gente resolve. O importante agora é ele ter motivo para viver. Certo? Ele precisa pensar em viver. O resto a gente resolve depois. Esse menino voltou dois anos depois, a gente teve que inclusive adaptar algumas coisas, banheiro, laboratório, rampa, certo? Foi uma briga conseguir essas coisas todas. Ele voltou com algumas pessoas contrárias, dizendo que ele, se ele fosse fazer química, ele tinha que fazer química teórica, certo? Que ele não poderia ir para um laboratório. Esse menino se formou, hoje ele faz pesquisa nesse grupo de ciências com... Aqui no... É no IFISC, isso. De medicamentos e... Programação de medicamentos e coisa desse tipo. Certo? Então, e é um cara extremamente bem resolvido. Extremamente bem resolvido. Então, se eu pudesse resumir, certo? Tudo que eu... A minha pequena contribuição na universidade, eu resumiria nesse tipo de coisa. Valeu a pena ter brigado, certo? E ter acreditado nesse menino. Ele já valia a pena por tudo. Tá? E aí a gente tem outras coisas, poderia falar dessas experiências com o G6, que foi muito rica, de outras coisas, da coordenação, mas enfim, eu estou aberta para a gente poder conversar um pouco. Tchau.